O programa a seguir, não é recomendado para menores de 12 anos. E vai começar, vai começar, vai começar, tá começando mais um programa Talk Show. E esse que vos fala é Márcio Cavalcante, o mais votado por vocês aqui da TV. Ao meu lado direito, Célia, a nossa apresentadora mais votada desse programa. E esse programa é o mais votado dessa televisão. Graças a você que olhou aí do lado e viu, e fez um cri-cri e votou na gente. Dá aquela forcinha, eu estou tão pouquinho risquinho aí. Aumenta meu risco, deixa meu risco bem grandão. Hoje estou recebendo aqui um grande ator, Wilson Antunes. Wilson Antunes, o grande ator, vem falar para nós, para Nusco, da sua peça de artista. E louco, todo mundo tem um pouco, é isso senhor Wilson, Will? Exatamente. Essa voz erótica é de senhor Will. É, eu já fiz bastante comercial do motel Classe A. Ah, é? É. Você é um cara... Só a voz. É só a voz? Só a voz. Eu pensei que você usava o nariz assim, né, pá? Hein? Não dá para usar tudo. Olha, enquanto a coisa vai rolando, já já a gente vai receber mais um componente desse mesmo capítulo, dessa peça de artista e louco. Todo mundo tem um pouco, é isso? Isso, exatamente. É, muito bem. Eu tenho um monte de recado para dar, mas ainda não vou dar. Primeiro eu vou passar a bola aqui para o senhor Wilson Antunes. Voa lá! Ok, boa noite. Boa noite, Will. Boa noite. Estamos aí. Estamos aí. Olha para a lente da verdade e diz, meu amor. Pois não, a lente da verdade é essa aqui. Que história é essa de artista e louco todo mundo tem um pouco? Que peça doida é essa? É uma peça bem maluca mesmo. De artista e louco todo mundo tem um pouco. A dramaturgia do Ronaldo Ciambroni, que é um dramaturgo que há muito tempo escreve exatamente comédias, já fez parte do núcleo de dramaturgista da Globo, do SPT, já passou, tem uma grande experiência aí, fora que ele é ator também. E esse texto de artista e louco todo mundo tem um pouco, ele escreveu pensando na Consuelo Leandro. Que saudade da tia Consuelo. Exatamente. E hoje eu tenho o grande prazer de estar fazendo essa peça, porque é uma comédia que hoje em dia não se tem mais, não é nem um pouco apelativa, pelo contrário, ela é uma comédia de situação, é uma comédia de costumes que a gente fala. Temos, tem a grata felicidade de ser dirigido pelo Irã Ravash, que é filho da nossa querida Irene Ravash. E é uma peça em que a dramaturgia é bem centrada nessa questão da comédia de costumes sem ser apelativa. É uma situação em que uma mãe possessiva e ciumenta segura o filho ao máximo para cuidar dela. E ela toma remédios, quer dizer, ela finge que os toma. Ela toma aquele da Vanusa também? Então, tem até uma piada em cima. Mas isso é uma permissão que a gente teve em cima do texto, que é exatamente, ela vai querer cantar o hino nacional, e aí o Beto, que é o filho dela, diz, mãe, você já é loira, cantando o hino nacional, eles vão confundir, toma remédio, vão confundir com a Vanusa. Então, faz parte desse elenco a Maria Duda Sene, fazendo a Dona Berilda, que é a mãe, o Renato Scarpin, que faz o Beto. Será que o Renato chega hoje? O Renato, ele está preso no trânsito, eu não sei se ele vai conseguir chegar, mas... Hoje, aqui em São Paulo, está tendo um dilúvio, sabe? Então, ele deve estar, assim, colocando o terceiro par de animalzinho para dentro da arca, é isso? É, ou colocando o pé de pato já. Ah, bom, então. Ele já está, disse para mim que já estava com remo, mas tudo bem. Então, e o Carteiro, que é esse personagem a qual eu defendo. O Carteiro se alia à loucura da mãe para exatamente desfazer esse casamento, esse casamento não acontecer. E ele, o menino, ele quer casar com uma carioca, e ela é uma paulista, são todos paulistanos, a peça, a história acontece em São Paulo, então é aquela famosa rixa entre paulistas e cariocas. Então, muita coisa ainda tem aí no ar, e aí é esse tipo de comédia, sem ser apelativa, uma coisa bonita de se ver, porque tem esse domínio da mãe sobre o filho, principalmente quando é filho único, sendo filho único. Então, é uma peça muito gostosa. E eu estou muito feliz, muito feliz mesmo em estar fazendo essa peça, porque foi um retorno aos palcos depois de cinco anos. Cinco anos você estava... Cinco anos eu estava sem fazer teatro. Eu trabalho muito com eventos corporativos. Então, contra a Senando, eu estou sempre. Está certo. Porque eu estou com esses eventos, faço o meu trabalho de ator. Mas no palco mesmo, aquela plateia, você ensaiar e ter essa dimensão de teatro ali, todo sábado e domingo, está ali... Não, espera aí, espera aí. Diz para a gente, você está onde? Você está no Bibi Ferreira. Isso, teatro... Estamos no Teatro Bibi Ferreira. Que é na Brigantônio Luiz Andeiro. Brigadeiro, Avenida Brigadeiro Luiz Andeiro. Brigadeiro Luiz Andeiro, 931. 931. 931. E quais os dias e horários? Bom, no mês de novembro nós ficamos em cartaz sábados e domingos. Exatamente pelo sucesso da peça, a peça acontecia só às quintas-feiras. Pelo sucesso da peça, ela começou a ser representada, apresentada aos sábados e domingos. Tá. Sábado era às nove e domingo às sete e meia. Agora, especificamente... E as quintas? Entrou um outro espetáculo. Agora, em dezembro, voltamos em cartaz às quartas e quintas-feiras. Às? Às nove horas, às 21 horas. E sábado e domingo? Sábado e domingo... Não, sábado e domingo nós vamos fazer viagens, porque tem viagens propostas aí. Ah, vocês viajam também? Viajamos com a peça também. Muito importante, para que você leve aí para a sua cidade uma peça para fazer chorar de rir, de alto nível, ou seja, não tem que ficar escondendo, ó, esse pode, esse não pode, esse pode, porque pode todo mundo. Quem quiser rir, vai lá. Quem quiser rir, vai lá. E quem tem incontinência urinária... Ah, toma cuidado. Não, leva o pinico, né? Ah, não, de fralda, né? Ou então usa fraldão. É, vai de fraldão quem tiver incontinência urinária, porque você vai se mijar de rir. Vai mesmo, é uma comédia que fala de uma situação muito peculiar, que é essa situação de mãe e filho, e esse carteiro que entra, que é o meu personagem... Esse carteiro que não vale nada, não vale absolutamente nada. Ele é um carteiro que iniciou, ele inicia todo o processo do que hoje a gente tem bastante, que chama telegrama animado. Telegrama animado. Ele vai entregar um telegrama, só que eu vou contar, vou contar um trechinho aqui. Não conta, não conta. Não, não, só um pedacinho. Tá bom. Não, não conta, não conta, não conta. Deixa eu contar. Conta, pelo amor de Deus, que está todo mundo querendo. É um pedacinho só. Ele simplesmente, nada mais, nada menos, ele abre os telegramas, lê os telegramas, decora palavra por palavra, ensaia, faz a produção visual da coisa e representa o telegrama nas casas. Então, é uma brincadeira que, na época que o Ronaldo escreveu, iniciou praticamente essa questão do telegrama animado. Então, quer dizer, ele é um carteiro ousado, quer dizer, imagina, um carteiro que abre suas cartas, abre as correspondências e faz uma encenação da correspondência na casa para a pessoa. Então, ele adentra essa casa com essa prerrogativa. E aí está se dado o motivo de ele ficar na casa. E ele é um artista frustrado, o legal é isso, ele é um artista frustrado, ele fez escola, ele diz que fez escola de arte dramática e ele está lá, exatamente, para representar, pegar qualquer... A vida imita a arte, não é não? Qualquer papelzinho que der, qualquer fala que dá para ele, deixa para ele, ele vai lá e pega. Então, é sensacional, estou muito feliz mesmo de estar fazendo o personagem. É um personagem super engraçado. Eu tenho a oportunidade de colocar nessa personagem um pouco do meu lado cômico, que eu sempre trabalhei bastante com comédia, trabalho também com drama, mas, assim, a comédia é uma coisa nata em mim. Então, é talento, aí é talento. Então, quer dizer, esse talento está sendo de volta, estou de volta no palco. O resto não é talento, é só isso que é talento. Me fala uma coisa. Me fala uma coisa. E aí as pessoas querem levar a peça para a sua cidade. Então, qual o caminho que elas percorrem? Elas têm que ir lá e digitar alguma coisa? Olha, pode entrar no site do próprio Bibi Ferreira, do teatro. Certo. E também pode estar entrando em contato comigo mesmo, nos telefones que eu não sei se vai passar, vai passar aqui, que é 11 São Paulo, 2204-0957 ou 9813-7577. Deve estar passando aí nos caracteres, não é? Está bom? Se não tiver, a gente insere depois. Pode falar comigo ou acessa a sinopse da peça, as fotos, enfim, todo o release da peça no site do Teatro Bibi Ferreira. Beleza. Agora, vamos falar um pouquinho de você. Tá. Você é um cara que a gente já viu em comerciais de TV por aí, na publicidade. Há quanto tempo você é ator, viu? Olha, eu me formei em 1991. 91? Você fez ECA? Eu fiz Escola de Área Dramática, EAD, e participei do Antunes, quer dizer, passei por vários diretores aí. Em que fase você pegou o Antunes? Em 1987. Ele já babava? Ele já babava. Continuava fumando cachimbo, mas babava. Principalmente em cima das meninas, mas babava. Mas, assim, foi muito bom, foi uma escola também. Mas a verdadeira escola mesmo foi a Escola de Área Dramática, mas, assim, voltado para alguns diretores que passaram por essa escola. E alguns professores. Eu tenho imensa gratidão pelo Rodrigo Santiago, já falecido, Paulinho Taca, já falecido, que foram professores, grandes professores de teatro. Eu estive com o professor Celso Frateschi, que já foi secretário municipal de cultura. Está em São Bernardo? Ele está em Santo André, geralmente em Santo André. Agora parece que está em São Bernardo. Ele foi, há pouco tempo, presidente da Funarte, mas agora saiu. Enfim. E eu tive um grande diretor também, que foi o Cacá Carvalho. Grande Cacá. Carlos Augusto Carvalho, que trabalhou em Pontedeira, na Itália. E aí eu peguei, isso já é engraçado, uma parte toda voltada para o teatro, já mais de vanguarda. Então, eu tenho, eu posso dizer, encher a boca e dizer que eu sou um ator completo. Eu posso, eu represento desde uma tragédia a comédia. Comédia, como eu falei, eu tenho talento para comédia. Tudo é talento, tudo é talento. Agora, o drama, isso aqui, foi uma questão de realmente técnica, estudo, muito aprimorado. Então, quer dizer, eu posso dizer isso, eu sou um ator completo, exatamente porque eu tive a felicidade de trabalhar com esses diretores, essas pessoas. Só que eu gosto mesmo de fazer, estar fazendo as pessoas rirem. Acho que desde quando eu era criança, eu era o tipo de ator que brincava, brincava muito no espelho, né? Brincava de casinha, né? Hum! Esse hum foi meio assim, mas, entendeu? As escolhas são feitas na vida. Hum! Está bem. Você foi premiado? Eu tive um prêmio de melhor ator em publicidade, em 1996. Você pagou quanto por esse prêmio? Ô! Não, conta essa história, conta aí para a gente. Não, aliás, pagaram, pagaram para mim pouco, mas pagaram. Pagaram, pagaram. Pagaram, pagaram. Então, recebi um prêmio em 1996, numa atuação de um comercial que era da Havaianas, com a Letícia Spiller e Marcelo Novaes. Ah! Então, foi um... Está explicado. Está explicado. Você fez um filme com eles? Não, eu fiz um filme, aí fui para cinema, trabalhei num filme do Bruno Barreto, Casamento de Romeu e Julieta. Certo. E aí, depois, produzi meu próprio filme, que foi um curta-metragem, chamado Reminiscências, que pegou em segundo lugar. Estamos, assim, de frente para um cineasta também? Também, um cineasta. Mas a direção, roteiro, tudo seu? Roteiro meu, fotografia Décio Bittencourt, e roteiro e direção minha. Vá bem, né? Olha, eu tenho um recadinho aqui, antes de falarmos de você, mas, Chesco, vá se preparando aí que eu vou dar um recadinho aqui. Atenção, é para lembrá-los que a Miriam Mirá vai estar com Los Morales e as Irmãs Galvão, né? As Galvão, dia 27 do 11, sexta-feira, às 9 no Memorial, às 9 da noite, no Memorial da América Latina, no Auditório Simão Bolívar. Um beijinho, Miriam. Está dado o recado. E o show do amigo Mano e Hélio Camale, que vai estar dia 28 do 11, às 18 horas, no Sesc Ipiranga. Vou dar um pulo lá, Hélio. E 12 do 12, às 16 horas, no Sesc Santo André. Nós temos também que falar da promoção Gaia Eventos e Talk Show, nosso programa aqui, para a oficina de elaboração de projetos sociais e culturais, que vai acontecer de 3 a 5 de dezembro, das 9 às 18 horas. É o seguinte, se você curtiu, quer fazer esse curso, você obtém informações mandando um e-mail para cursos.gaiabrasil.com.br. E, se você disser nesse e-mail que você ouviu falar desse curso aqui conosco, você vai ter um descontão do Talk Show para você lá. Beleza? Vamos seguindo, então, agora com o Tesco. Você conseguiu chegar, Tesco? Cheguei, 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 cheguei. Muito bem. São Paulo... São Paulo é legal, né? A gente já não tem mais trânsito. Agora a gente tem vaga, né? Ah, está certo, está certo, está certo. É um prazer imenso estar aqui. Estou do lado aqui de um cara que é um cineasta. É um... É um... É o cara. Esse daqui é o cara. É o mundo... É, nós estamos com um probleminha no recebimento de mensagens. Você que está mandando mensagem aí, se não estiver chegando, assim, você não liga, não. A mensagem está molhada, então eles estão pendurando as mensagens para ela pingar, só para depois a tia Célia ler para a gente aqui. Tesco, eu quero mandar com você agora os olhares de um produtor. Fala um pouco de artista e louco, todo mundo tem um pouco. Na verdade, eu posso ser suspeito e dizer do artista e louco, todo mundo tem um pouco, né? Seja suspeito, então. Porque, assim, é um espetáculo que foi o início da minha carreira como ator, né? Em 1988, nós ficamos em cartaz com o Instinto em Fio, que era o Teatro em Fio. Nós ficamos em 88, 89, 90 e 91, e um pedacinho de 92 em cartaz com esse espetáculo. Aqui em São Paulo. Em São Paulo, que era no Bixiga, né? Então, era um espetáculo que, na época, era assim, trair e coçar é só começar, e o espetáculo de artista e louco, todo mundo tem um pouco, que era assim, os midas. Era tipo assim, nós tínhamos três sessões no sábado, três sessões no sábado. Domingo, nós tínhamos duas sessões, nós tínhamos espetáculos de quinta, sexta, sábado e domingo. Chegava a trabalhar, assim, em média, oito a nove espetáculos no final de semana, numa casa de 200 lugares, que era uma casa extremamente aconchegante. Esse texto do Ronaldo Ciambroni é uma dádiva, né? O Ronaldo Ciambroni, quando ele escreveu esse texto, aliás, o Ronaldo Ciambroni entrou até no Guinness agora, no Guinness Brasileiro, como o autor que mais tem peças montadas no estado de São Paulo. Hoje, no dia de hoje, o Ronaldo tem 16 espetáculos montados, e dentro deles são oito são meus. Só para você ter noção como eu adoro os textos dele, é um melhor que o outro. Então, assim, de artista e louco todo mundo tem um pouco. Segundo ele, foi realmente uma história verídica, né? Que, assim, ele conhecia uma pessoa que ele, tipo assim, ele não acreditava, tanto que ela ficava, a pessoa ficava grudada no filho, não deixava... Todas as mulheres eram horríveis, eram péssimas, ela inventava história. E aí, a partir dali, começou, então, um pouquinho da história do artista e louco, se iniciou ali. E eu digo que é uma comédia maravilhosa, porque quem não tem um pouco de loucura na sua família? Todo mundo tem, né? Como diria Caetano, de perto ninguém é normal, né? Ninguém é normal, é verdade, né? E, assim, o que eu posso dizer é que foi, para mim, maravilhoso montar novamente o espetáculo de artista e louco todo mundo tem um pouco. E como produtor, né? Então, assim... Até então, você não era produtor? Ou você era só ator? Na época, eu era só ator. Tá. Aí, depois, eu vim produzindo Velória Brasileira, aí eu produzi o Artigo 91, aí eu produzi vários outros espetáculos, aí vem a linha da produção, né? E o ator ficou meio de lado? Não, não, ao contrário. O ator, ele está super atuante, assim. Eu estou em cartaz com as filhas da mãe, que é um horário alternativo, que a gente fez no Teatro Bibi Ferreira, à meia-noite. Tá. Toda sexta e sábado, meia-noite. E eu tenho também um outro espetáculo. Entrei na moda do stand-up, né? Porque agora a moda é stand-up, né? Ó, você está olhando para a mão. A moda é stand-up. Que está na moda. É. Aí eu montei uma comédia em trânsito, que foi uma grande surpresa. Eu não divulguei em lugar nenhum. Eu não divulguei em lugar nenhum. Foi em dois ou três lugares. E eu estou tendo às 18h30 da sexta-feira, de vez que o cara ficar estacionado na Marginal, ele vem assistir comédia em trânsito no Teatro Bibi Ferreira. E não paga nada. Ele pode entrar. Ele pode entrar que a gente deixa. Então, ó, eu quero que você passe de novo aqui os horários que me bagunçaram todos. Então, nós temos espetáculo de sexta, 18h30. 18h30, comédia em trânsito. Comédia em trânsito. Lá no Bibi Ferreira também. À meia-noite, as filhas da mãe. Meia-noite na sexta-feira só. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Meia-noite. As filhas da mãe. Também é comédia? Comédia. As filhas da mãe está há 16 anos em cartaz. Não tem motivo para não dar risada. Não, não. Não, eu costumo dizer que, assim, a pessoa tem que dar uma mijadinha antes de entrar. Porque se não faz, não sofrá. Olha, eu não sei se você pegou a... Antes de você chegar, eu disse assim, quem tem incontinência urinária tem que vir de fraudão. Tem que vir de fraudão. Mais ou menos isso. E, assim, o Artista e Louco, então, saiu agora de sábado e domingo. E nós estamos indo agora para... A partir da semana que vem agora, a gente entra em quarta, às quartas e quintas-feiras, às 21h. Tudo Bibi. Tudo Bibi Ferreira. E você que quer levar para a sua cidade, não esqueça. Agora, eu acho que dá até para pensar em... É só ligar no Teatro Bibi Ferreira, vai estar vendo aí todos, no www.teatrobibiferreira.com.br. A pessoa vai mandar o e-mail e vai cair diretamente em mim. E, assim, o que eu posso dizer como produtor? Produtor de teatro hoje, hoje a gente sofre um pouquinho. Sofria muito mais antes, mas agora a gente sofre um pouco em relação a editais, a projetos de lei, ao público. O público hoje está muito dividido. Então, assim, antigamente nós tínhamos um público muito maior, não tinha tantos concorrentes. hoje você tem aí a televisão, que tem uma programação, diga-se de passagem, cada vez melhor, em alguns canais. Você tem a internet, você tem a internet, que é uma das grandes... Eu acho que é... Uma grande concorrente. Uma grande concorrente. Porque o cara, ele fica no MSN lá, batendo papo com os amigos, ele esquece até do horário. Então, ele não vai sair para lugar nenhum. Então, você tem o cinema, você tem as baladas. Quer dizer, diminuiu bastante o público, dividiu bastante. Então, assim, em relação à produção, a gente está sofrendo um pouco, sim. Tem que trabalhar. E a gente hoje está usando aquela linguagem que tinha antigamente, que era buscar o público no laço. Que a gente ia nas cidades, por exemplo, você vai visitar a cidade, você entrava num bar assim e falava, Ô, gente, tem teatro na cidade hoje. Vamos para o teatro. Batinha nas casas, né? Ô, senhor, está fazendo o quê hoje à noite? Tem teatro. Então, quer dizer, buscar mesmo o cliente no laço, o público no laço, que é o que hoje o produtor faz se ele não tiver um subsídio através de impostos, né? Você? Leis de incentivo. Leis de incentivo. Exatamente. Hoje, leis de incentivo. Leis de incentivo. Leis de incentivo hoje funciona. Funciona e funciona bastante. para quem trabalha, para quem vai atrás, para quem realmente faz. Porque, assim, o que eu posso dizer de leis? Hoje, por exemplo, existe aí um grande número de produtores que acabam entrando para projetos de lei e não conseguem captar, não conseguem desenvolver o projeto. Então, aí o cara fala, é ruim. Mas para o cara que realmente trabalha, para o cara que está em cima, ele vai buscar, ele consegue. É assim, apesar das empresas ainda acharem que a lei de incentivo é só para os globais, porque, assim, quando você tem uma lei Rouanet, por exemplo, com uma Irene Ravache, o cara vai virar e falar assim, pô, eu quero. Aí é diferente de falar, vou estar com o Chesco lá na... O cara vai falar, é mesmo? Bom, vamos pensar. Não se deprecie. Não, não, não. Mas, assim, eu não me deprecio. Deprecio quando eu vou no departamento de marketing, por exemplo, e o cara do departamento de marketing não sabe nem o que é teatro. Então, assim, essa linguagem você encontra na questão de leis de incentivo. Mas o que eu posso dizer sobre leis é uma coisa, assim, grandiosa que está acontecendo hoje na cultura. que está abrindo cada vez mais espaço para os decretos de leis que estão surgindo, o PROAC que está aí, os editais, a Lei Rouanet, Mendonça. Se o produtor cultural se aprimorar, realmente montar a sua empresa, pagar os impostos devido, correr atrás mesmo disso tudo, ele não vai ficar na berlinda. Ele vai conseguir trabalhar e trabalhar muito bem. Ou, se não, você tem que contratar um carteiro muito erótico como esse. Muito ágil. Muito ágil. Ágil, erótico, para ele poder fazer a coisa acontecer. Em relação ao Wilson, eu diria para você, assim, que é um bom ator. É um bom ator. É um bom ator. Ele vai dar para um bom ator ou não? Olha, ele tentou. Ele tentou dar para um bom ator, mas o cara também era gay, então não deu certo. É assim, o Wilson, na verdade, eu conheci o Wilson através de amigos, e a face dele, o visual dele é cômico. É um cara que, se souber explorar realmente o talento que ele tem, eu chamei ele há um tempo atrás para fazer um espetáculo comigo que eu produzi, que se chamava Por Cima ou Por Baixo, mas com muito humor. Então, é exatamente por causa do meu problema. Eu não fui. Qualquer mesmo. É porque, assim, entendeu? Para ficar por cima ou por baixo, não dá para ficar de lado. Eu gosto de ladinho. E você acha que o seu perfil, assim, ele é vantajoso? Você sabe que ele foi proibido de lutar box, né? Ah, foi? Foi. Ele derrubou uns cinco, seis juízes, né? O juiz chamava Ô, não pode bater. Não tinha jeito. Eu não tinha jeito. Mas, assim, questão de ator. Hoje, nós temos aqui um ator que ele tem, assim, uma grande chance de mostrar muito mais o humor que ele tem do que ele está mostrando na peça de Artista e Louco que todo mundo tem um pouco. Puxa vida. Esse foi Francesco Gagliano da Chesco Produções. Chesco Produções. Você não vai ficar em casa de mau humor se você pode rir e rir muito se você assistir de Artista e Louco todo mundo tem um pouco no Bibi Ferreira sábados e domingo sábados às... Me ajude, me ajude, me ajude. Não, não, não. Quarta e quinta, 21 horas. Quarta e quinta. Quarta e quinta. Passou pra quarta e quinta. Sábado e domingo nós tivemos uma abertura de pauta. Nós ficamos um mês inteiro e foi maravilhoso. Ah, não continua. Então, vai pra quarta. Ah, perdão, está certa, está certa. Quartas e quintas. É importante dizer também que até 13 de dezembro a gente continua na campanha do Vá ao Teatro. Isso! Você que está duro também agora não tem nem desculpa pra isso. Você vai lá, cincão, assiste e... Quartas e quintas. 21 horas. E você que quiser levar pra sua cidade esse espetáculo maravilhoso, você entra lá no site do Bibi Ferreira e deixa um recadinho pro Chesco que o Chesco leva o espetáculo pra você. Com certeza. Algum recado final? É, recado final é assim, é... A cadeira do teatro está esperando você. Muito bem. Vá ao teatro. Fala das outras peças. Teatro é cultura. No Bibi Ferreira, no Bibi Ferreira nós temos lá o Procurador do Humor que é de sexta-feira que realmente assim é maravilhoso. O Fábio Moraes que pra mim foi uma revelação. Eu achei que o cara era ruim. Sabe que você olha o cara assim e você fala o que esse cara... Gente, o cara esculhamba todo mundo aqui, meu. Se ele esculhamba só... Só o Will, tudo bem. Tudo bem. O Will merece. Não, mas assim, quando eu assisti o espetáculo do cara eu falei assim meu Deus do céu, meu. O cara tem uma figura bacana, é bem legal, o Fábio Moraes. Aí você tem lá o Felipe Andrioli que está lá que é do CQC. É stand-up, né? Então, conclusão da história. O Bibi Ferreira é o famoso riso. Você vai lá e se diverte a semana inteira. E você tem de segunda-feira comendo o saco, engolindo o saco pra comer a perereca com o Renato Escarpim. Ah, legal. Segunda-feira assim tinha uma hora. E ficou preso no trânsito aí. É. Ele estava comendo a perereca e aí furou o pneu. Não, como que é? Não, ele estava comendo o perereca e o sapo chegou. E o sapo chegou e o pneu furou, então... É. Olha, algumas mensagens foram liberadas agora. Elas acabaram de pingar, os pinguinhos, mas não vai dar tempo de ler, tá? Mas na próxima a gente lê. Não deixe de votar na gente. O melhor apresentador, Márcio Cavalcante, esse que vos fala. A melhor apresentadora, Célia Cuev, que está aqui do meu lado. E o melhor programa, esse que você está. Talk Show. Beleza? Muito bem, vai bem, né? Na hora que der o corte aí, parou, tá? O cara é bom mesmo, você viu? É.